Glover defende revanche imediata entre Poitain e Adesanya Se depender de Glover Teixeira, Alex Poitain já tem adversário definido para o seu retorno ao octógono. Em novembro, Poitain se superou e conseguiu nocautear Israel Adesanya no quinto round para se tornar campeão peso médio do UFC. O UFC ainda não se pronunciou a respeito, mas, assim como Glover, os próprios Alex Poitain e Israel Adesanya também manifestaram o desejo de realizar a revanche imediata pelo título do peso médio. No recente duelo entre os rivais, o brasileiro quase foi nocauteado no primeiro round e caminhava para uma derrota por pontos, mas no quinto round conseguiu o nocaute técnico. Sobre a revanche de Poitain e Adesanya, Glover falou o seguinte ao MMA Fighting, abre aspas Gostaria de ver essa luta de novo, só para ele fazer alguns ajustes. Alex é louco, ele assiste essa luta toda vez que vem na minha casa. Acho que essa luta acontece agora e acho que Alex o vence em todos os rounds, por isso quero ver de novo. Se o UFC falar Glover, você decide. Eu digo para fazer a luta com Adesanya de novo, porque quero ver Alex vencendo esse cara. Nada contra o Adesanya, o cara faz um trabalho incrível, mas como lutador, treinador e amigo, sei que Poitain pode vencê-lo e provavelmente não perder nenhum round. Se Alex tivesse vencido a luta do jeito que eu ganhei o cinturão contra o Blachowicz, vencendo nos primeiros rounds, eu não estaria tão louco por isso, declarou o treinador e amigo de Alex Poitain. E aí